Itens 7, processos 48.500, 31, 62, 2011, 56 e 38, 87 e 2011, 44. Recurso administrativo interposto pela literatura da época Foz do Capão Grande, limitada, em face do despacho 2.249 de 2014 da SGH, que hierarquizou o projeto básico da TCH Foz do Capão Grande, de titularidade da recorrente, em segundo lugar, e em primeiro lugar, o ofertado pela Renhofer Energia Limitada. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Informo que há pedido de sustentação oral. Em 16 de 6 de 2011, a empresa Foz do Capão Grande solicitou registro para desenvolver o projeto básico da TCH Foz do Capão Grande, situado no Rio Capão Grande, estado do Paraná. De igual modo, a empresa Renhofer Energia LTDA fez idêntico pedido em 25 de 7 de 2012. Os respectivos registros ativos foram concedidos para a empresa Foz do Capão Grande, mediante o despacho 3.187 de 5 de agosto de 2011, e para a Renhofer Energia LTDA pelo despacho 3.859 de 27 de setembro de 2011. Por fim, a disputa foi encerrada com a emissão no despacho 2.249 de 3 de 2014, que deu o aceite a ambos os projetos básicos e os hierarquizou da seguinte forma. Em primeiro lugar, o projeto da Renhofer Energia LTDA, e em segundo, o da Foz do Capão Grande. Em sede de juízo de reconsideração, a SGH manteve seu posicionamento, tendo sido, nesse sentido, emitido o ofício 1476 de 2014, de 10 de setembro de 2014, endereçada a Foz do Capão Grande e a Renhofer. Em 22 de nove de 2014, o processo foi a mim distribuído ao relatório. A assinatação oral será feita pelo Dr. Antônio Carlos de Urque e Bruno Renhofer, da empresa Renhofer Energia Limitada. Aperta o botão novamente, por favor. Bom dia. Meu nome é Antônio Carlos de Urque, sou o CEO da Alexis Holding, que é parceiro da Renhofer. Estou aqui de novo para tratar desses projetos. A gente já esteve aqui, numa oportunidade anterior, para tratar da questão da inativação do nosso registro por conta da perda do objeto de uma pólice do seguro de garantia de registro. Bem, isso foi no passado, né? Vou tentar ser bem breve aqui, com relação à minha sustentação. Eu queria iniciar dizendo que, aos nossos olhos, o recurso é flagrantemente intempestivo, porque ele foi protocolado muito além dos dez dias após a cientificação oficial, que é a Resolução 273 de 2007, prevê. Inclusive, porque a recorrida, melhor, desculpe, a recorrente Foz do Capão Grande, dizem-se o recurso que tomou ciência pela publicação em um diário oficial. Então, é flagrantemente intempestivo. Porém, apesar de intempestividade, nós queremos enfrentar no mérito o recurso da recorrente. O que houve, em resumo, senhores? Nessa disputa desse potencial, desse empreendimento, apresentavam-se dois projetos básicos. Os dois projetos, tanto de Renhofer, quanto de Diretrica Foz do Capão Grande, obtiveram o aceite técnico. E, junto do despacho de aceite técnico, ocorreu a hierarquização, conforme a SGH tem praticado no seu histórico recente. E o nosso projeto foi vencedor, porque tinha mais áreas hábeis para a implantação do empreendimento. No seu recurso, a recorrente alega que as suas áreas não foram consideradas, bem como alega que as nossas áreas não deveriam ser consideradas. A recorrente alega ser empresa experiente no ramo, alega ter profundo conhecimento técnico e domínio dos fatos, e, além de alegar profundo conhecimento técnico e domínio dos fatos, teve oportunidade aberta, concedida pela SGH, uma segunda oportunidade, para regularizar a sua situação. É obrigação nossa, como agente, como destinatário das normas, apresentar, comprovar a propriedade de terras no ato de entrega do projeto básico, na forma de anexo, de mapas, apresentar todas as documentações pertinentes. A recorrente não o fez. A SGH, numa atitude razoável, até entendemos que numa atitude de pacificador, enfim, numa atitude razoável, concedeu uma segunda chance de livre e espontânea vontade, sem ser listada isso, para que a recorrente regularizasse a sua situação. Recorrente, novamente, não conseguiu regularizar a sua situação, não conseguiu enfrentar a questão fundiária, apresentou uma documentação inservível, de forma que a nota técnica 349, de 2014, que é a nota técnica que hierarquiza os projetos, que discorre sobre a seleção, diz o seguinte, e aí eu peço que a pessoa que está operando o PowerPoint, passe um slide à frente, por favor. O que diz a nota técnica? Quais são as inconsistências, que são insanáveis, de acordo com a área técnica da ANEL, cometidas pela recorrente? O memorial descritivo apresentado não está em conformidade com o item A do parágrafo 5º do ofício nº 1897, de 2013, da SGH, ou seja, não apresenta as coordenadas UTM dos vértices do imóvel, impedindo a verificação da consistência entre o memorial descritivo e o polígono vetorial entregue para análise. Não há conformidade entre o memorial descritivo de labro do engenho florestal Andrés Kleiner e a descrição na matrícula nº 4241 do cartório de registro de imóveis. Nenhuma das descrições estão aderentes à planta digital do imóvel entregue em formato do arquivo de WG, do AutoCAD, porque as distâncias apresentadas no memorial descritivo e no cartório de registro de imóveis não estão iguais às medidas na planta, ou seja, o que está na documentação apresentada e registrada no cartório não tem a menor compatibilidade com o que foi apresentado para a ANEL. Outra coisa que é flagrante, a área estimada para a perigonal do imóvel na planta de WG, ou seja, no arquivo AutoCAD que a recorrente apresentou para a SGH, de acordo com a SGH, é de 145 hectares. Superior às 87 hectares que constam no cartório de registro de imóveis. Além disso, a descrição da matrícula apresentada pela Ederética Foz do Capão Grande para a SGH não afirma o Rio Capão Grande como limite da propriedade, apenas o Rio Reserva, que é um afluente do Rio Capão Grande, também conhecido como o Lajado das Torres, diversamente do memorial descritivo em que o Rio é apontado como limite da propriedade. Além disso, não foram enviados o arquivo digital do polígono da área do imóvel em formato chipfile e a panela em formato XLS, o arquivo do Excel, com as coordenadas do vértice do polígono, os itens D e E do parágrafo 5º do ofício 1897-2013 da SGH. Ou seja, senhores, a recorrente não cumpriu em nenhum momento, quer seja no ato de entrega do projeto básico, que seria o momento adequado, nem na oportunidade que a SGH gentilmente concedeu em 2013, não em 2012, quando foi a entrega do projeto básico. E, mais do que isso, essa nota técnica e essa decisão, elas estão acobertadas pela inclusão consumativa. E a recorrente tenta, tentou colocar novos documentos, anexar novos documentos na fase recursal, que nós sabemos que não é a fase mais adequada para anexar novos dados. E, mesmo assim, esses documentos que a recorrente tentou incluir na fase recursal, não afastam, não superam todas essas inconsistências, essas irregularidades que a SGH aponta. Ainda que seja extemporâneo e não caiba na fase recursal, não supera nem 5% do que está aí. Bem, para finalizar, eu queria dizer que, ainda que houvesse a consideração do que a recorrente apresentou na fase recursal, então, em tese, também caberia considerar uma segunda área nossa, são duas áreas que nós temos, que totalizam 65% das áreas secas a serem atingidas pelo reservatório. Já que o álvio não conta para fins de área computada. Nós temos uma segunda área que a SGH não considerou, que falta apenas, tão e somente, um comando do INCRA de homologação. Ou seja, um fato de terceiro, não depende de nós, tudo que a SGH exige nós cumprimos e está pendente apenas o INCRA. Então, a título apenas de parametrização, se fosse considerar a área da recorrente, também deveria não ser dada essa oportunidade. Eu peço que passe mais um slide, por favor. Essa situação fática que nós temos lá. Hoje, nós temos 63% das áreas a serem atingidas, existem 37% que nós não sabemos qual é o bem rural, qual é o imóvel que é atingido, a recorrida diz ser dela, mas não consegue comprovar isso de forma legal, de forma fática. A matrícula 957 é o polígono verde na porção nordeste da tela, na porção sul tem a matrícula 2388, que também é um polígono verde, que também é a maré nossa. Na hachura azul clarinha, são as áreas secas a serem atingidas de nossa propriedade, e na porção noroeste da tela nós temos um hatch, uma hachura cinza clarinha, que são outras áreas secas, que são 37% de propriedade de outras. Ou seja, no limite, considerando essa matrícula que pende apenas um comando do INCRA, nós temos 63% das áreas a serem atingidas. Então, não prospera o recurso da recorrente, no sentido de que deve ser revisada a correta decisão da SGH. Finalmente, essa decisão da SGH não é uma nota técnica simples, não é uma nota técnica feita de maneira rápida e corrida, foi uma nota técnica engendrada com a Procuradoria Federal, foi uma nota técnica engendrada com a AGU. A gente sabe do esforço que a SGH tem empreendido nos últimos três anos para melhorar a qualidade técnica de estudos e projetos. A gente sabe do esforço que a SGH tem empreendido, um esforço brutal para melhorar a qualidade das suas decisões. Então, nós também não estamos falando de uma nota técnica de desempate, nem a posterior nota técnica que remete o recurso para a diretoria. Nós não estamos falando de documentos frágeis, nós estamos falando de peças jurídicas complexas, completas e bastante trabalhadas. Tanto é que superaram, enfrentaram o recurso da recorrente e em juízo de reconsideração não proveu o recurso. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria enfrentou aqui, na verdade, um aspecto desse recurso por meio do parecer 224 de 2014. Nesse ponto, o que se examinou foi a questão do registro imobiliário dessas propriedades, que eram parte delas de propriedade dos sócios e que depois foi feita a transferência da propriedade para a própria pessoa jurídica. E isso ocorreu em um prazo superior aos 14 meses estabelecidos pela norma. A Procuradoria aqui fez uma interpretação, considerando a finalidade pública da norma, do artigo 11, inciso 3º da Resolução 343, que, na verdade, o mote desse dispositivo ia hierarquizar esses projetos, considerando a menor área que seja objeto de eventual desapropriação ou qualquer outra modalidade de aquisição. Então, o fato dessas terras já serem dos sócios da empresa e depois efetivamente transferidas para a empresa, e o fato disso ter ultrapassado os 14 meses estabelecidos para registro imobiliário, no nosso entender, não deve ser óbvio para afastar a análise feita pela SGH, que, de fato, considerou isso no seu processo e acabou por reconhecer, no momento da hierarquização, que, em primeiro lugar, deveria estar a empresa Heimhofer. Então, esse foi o aspecto jurídico que foi estabelecido. Os demais aspectos técnicos não foram examinados pela Procuradoria, mas opina, portanto, pela manutenção do despacho em relação aos aspectos técnicos em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Quanto à tempestividade do recurso, tem um dado interessante aqui, que é até a primeira vez que eu me deparo, mas ele teria sido notificado de duas formas. Tem a publicação do despacho, e aí, com base nessa publicação do despacho, que a assustentação oral diz que ele foi intempestível, mas ele também foi notificado por meio de um ofício, o ofício 1079-2004, que ele é datado de 2 de julho, mas cuja notificação se efetivou em 14 de setembro. Então, dado que foi emitido o ofício, e aí esse ofício vai junto com a nota técnica, com a informação mais completa do que o despacho, Então, eu conto, estou optando por contar a notificação a partir do ofício, e então, a interposição é tempestiva. Quanto ao mérito do recurso, em modo modo, a recorrente argumenta que a decisão impugnada deve ser reconsiderada, vez que, supostamente, seria titulada a propriedade de maior parte de áreas assinalagadas pelo reservatório, conforme o critério constante no inciso 3 do artigo 11, na resolução 343, de 9 de dezembro de 2008. No entanto, estou convencido de que não assiste direito a recorrente pelas razões que a DUS a seguir. Inicialmente, é de se ressaltar que não observei qualquer irregularidade no procedimento da SGH, tendo sido oportunizado a ambas as partes, a ampla defesa e o contraditório. A recorrente teve oportunidade de juntar os autos às informações necessárias, oportunidade reiterada, e ainda assim não o fez. No que tange à fase de apresentação de documento, atinente à comprovação da naturalidade de terras, a SGH explicitou às interessadas a necessidade de que fosse apresentadas as matrículas dos imóveis com memorial descritivo que identificasse o polígono vetorial para que se pudesse analisar a maior área atingida pelo reservatório. Ocorre que, para o lote rural de matrícula 4241, da recorrente, a SGH observou que o memorial descritivo da área não retratava o imóvel constante da matrícula no cartório de registro de imóveis. As inconsistências entre as descrições do imóvel inviabilizaram a aferição quantitativa ou comparativa da propriedade a ser atingida pelo reservatório. O fato de a FOS do Capão Grande demonstrado ser proprietária do lote rural 4241 não muda a situação. As inconsistências entre o memorial descritivo da área e a descrição constante da matrícula impossibilitam a determinação da porcentagem do imóvel que seria passível de ser atingida pelo reservatório. Nesse sentido, importa conhecer as lições contidas no parecer 18 de 2014 da PGE. Em verbos, essa procuradoria considera que a resolução tem por escopo privilegiar áreas que serão atingidas após a intervenção antrópica e não as áreas que, em princípio, não guardam correlação com o empreendimento hidrelétrico. Dessa feita, áreas que não serão atingidas pelo reservatório, embora façam parte da mesma gleba ou sejam contínuas as áreas atingidas, não poderão ser consideradas sob pena mesmo de criar-se um critério distorante da resolução e análise e prejudicar a própria competição. Sob essa perspectiva, é que se deve pautar a análise técnica da SGH. No recurso em tela, a recorrente invoca o artigo 9º, parágrafo 2ª Resolução 343, de 2008, que permite a ANEL, dependendo da complexidade e especificidade do aproveitamento, solicitar em qualquer etapa, estudos e avaliações adicionais, auditorias independentes, laudos específicos e outros documentos. Ocorre que não identifica o motivo para a utilização dessa faculdade. De fato, nada obstante as várias oportunidades que a recorrente teve durante o curso do processo, essa não logrou apresentar a documentação de forma requerida. O que é importante pontuar isso, porque em qualquer etapa, mesmo em etapa recursal, é possível solicitar diligência. Então, a administração pública deve buscar sempre a verdade material. Agora, isso tem que ser gotejado com o interesse público. Então, não tem sentido em oportunizar diversas vezes a uma das partes do processo, se isso significa uma morosidade e um impasse. Então, aqui foi dado a ampla defesa. O processo seguiu um rito normal. E a celeridade na análise aqui é essencial, para que o bem público possa ser aproveitado. Então, algo que tem angustiado a diretoria da ANEL há bastante tempo, é a demora na análise de processos, que, uma vez desatados, significa um investimento. Então, é importante que a análise seja feita sempre da maneira mais celera possível, desde que observado o devido processo legal. Aqui, o FOI, a oportunidade de apresentar, durante a instrução ocorreu, a área analisou, em sede de IP de reconsideração, novas informações, e ainda assim, a recorrente não conseguiu demonstrar o seu ponto. Quanto à impugnação que a recorrente faz relativamente à propriedade da Renhofer, e a NGLTDA, exatamente o ponto que a Proclado já se manifestou, é preciso esclarecer que essa esteve inicialmente registrada em nome dos sócios, e não da empresa. A prosa transferência da propriedade para a Renhofer, essa providenciou o devido registro imobiliário, mas o fez em prazo superior aos 14 meses estabelecidos em norma. Essa questão foi abordada pelo parecer 224, a conclusão já foi manifestada pelo Procurador. A conclusão é que, levando-se em conta especularizados casos concretos, em consideração o interesse público e a razoabilidade, a regra contida no artigo 11, inciso 3, da resolução 343, deve ser interpretada no sentido de que se deva selecionar o empreendedor que comprovasse o proprietário da maior área ser atingido a preservatório, não se figurando, como é óbvio, se a escolha, a ultrapassagem dos 14 meses estabelecidos em norma para registro imobiliário. Para a questão, então, em exame, eu compartilho o entendimento da Procuradoria Federal da ANEL em relação ao registro em 14 meses, e a área técnica em relação à análise dos demais elementos. Diante do exposto do que consta nos processos número 48500003162, de 2011, e 48500003887, também de 2011, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da hidrelétrica Fosso Capão Grande LTDA, interposto em face do despacho 2249 do SGH ANEL, de 3 de julho de 2014, que hierarquizou os projetos básicos para o PCH Fosso Capão Grande, definido como o primeiro lugar o da Renhofer Energia LTDA, e em segundo lugar o da recorrente. É o voto. Em discussão. No caso concreto, eu apoio o encaminhamento do relator, mas quero observar dois pontos. O primeiro diz respeito à notificação do interessado de uma decisão da ANEL. Nós temos aqui na agência de uniformizar os nossos trâmites. A gente tem que decidir se o que vale é a data do despacho ou a data do ofício. O que não me parece oportuno é as áreas técnicas da agência cada uma atuarem de uma maneira sem ter uma padronização. Assim, o processo hoje, que digamos que é majoritário nas unidades organizacionais e que confere celeridade, é contado da data do despacho. No caso concreto, eu acompanho o relator, que eu acho que não tem outro encaminhamento a ser dado. Porque tendo em vista que foi feita a notificação pessoal por ofício, então ela tem que ser conferida a validade a ela. Mas eu não sei se esse procedimento é o mais adequado. A procuradoria já se manifestou, mas não é razoável que uma fiscalização atue de uma forma, uma regulação da geração de uma outra forma, de ter que ter uma padronização. Ou vale o despacho, ou vale o ofício. Ou a gente passa a adotar ofício para todo mundo, e o que, se for o mais razoável, tem que ser assim, mas tem toda uma dificuldade operacional para isso, que já foi colocado, a questão primeiro de correio, a questão de elaborar o ofício, tem toda, digamos assim, uma burocracia nesse sentido. Ou se vale a data do despacho publicado, que é o que confere maior celeridade no processo. Hoje, nesse caso específico, vamos trabalhar com a data do ofício, mas era uma questão de se avaliar o melhor procedimento a ser adotado, buscando até uma padronização. E o segundo ponto, também no que diz respeito ao caso, tem que verificar que eu não tenho presente os detalhes da regra, mas eu compartilho com o ponto que o diretor Tiago colocou. A gente, ao decidir, tem que privilegiar a verdade material. Eu não posso deixar, pelo menos a minha forma de atuar é assim. Eu tenho uma certa resistência em acatar procedimentos, digamos assim, fatos procedimentais, atrapalhar a decisão. Ou seja, a gente tem uma regra que diz que aquele que tem a maior quantidade de terra deve, então, numa hierarquização, ser o vencedor. Se a empresa apresenta aqui suas terras, é uma questão de avaliar. Quem tem maior terra é o vencedor. E quando a gente adentra nessa questão procedimental, olha, você tinha que ter apresentado suas terras no dia tal. Tinha 14 meses para fazer a matrícula. Ou seja, você entra numa ciranda que ela não contribui para o processo. O que contribui para o processo é saber quem tem a titularidade da terra com matrícula em cartório. E eu acho que foi respeitado. Aqui entrou numa discussão que queria se afastar a titularidade de terra devido a um prazo de matrícula de 14 meses. E eu reforço esse encaminhamento que foi dado. Aqui são aspectos procedimentais conturbando o processo e não agregando valor à decisão. O que tem que prevalecer é, de fato, conforme foi colocado o princípio da verdade material. Se a terra é da empresa ou do sócio, a gente entra numa discricionariedade. Se o sócio é o da empresa, de quem é a terra? Eu não vou poder acertar a terra do sócio, mas aceito a da empresa, da pessoa jurídica. Ou seja, são detalhes burocráticos que mais conturbam o processo do que ajudam eles a elucidar a questão. Mas que, no caso concreto, isso recebeu o devido peso e foi considerado, chegando-se aqui, então, a decisão que entendemos ser mais justa. Bem, eu acho que essa questão que o doutor André coloca, acho que não precisamos aqui discutir na reunião pública, mas eu acho que, de fato, a Secretaria-Geral, em conjunto com a Procuradoria, deve realmente debruçar sobre o assunto. Eu acho que, numa primeira oportunidade, numa discussão mais interna, a gente decidir de vez por todas essa questão, que também eu tenho o mesmo incômodo. Porque se tem, a publicação precisa, porque, além de todo o transtorno que o doutor André coloca, tem um custo de transação importante envolvido. Então, para ter uma posição realmente clara e definitiva aí da instituição, com relação a essa questão da necessidade ou não de comunicar, em que caso tem que comunicar, e aí, para que todas as áreas adotem o mesmo procedimento. Eu acho que é uma questão que, se já está sendo analisada, eu acho que precisamos abreviar aí para termos essa posição. Sem entrar na discussão, até para comunicar, já foi até sorteado um processo que trata da notificação eletrônica, e a finalidade é exatamente você, ao publicar no diário oficial, você encaminhar um e-mail certificado com a notificação. Então, só para atualizá-los, que a gente tem trabalhado e já está bem avançada a questão da notificação eletrônica, que vai eliminar esse problema. confere celeridade e elimina custo, né, Fred? Isso é muito bom. Ok, então já está bem encaminhado, já tem até um relator associado. Ok, então, sobre o assunto em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso da hidrelétrica FOS do Capão Grande Limitado, interposto em face do despacho 2.249 SGH, anel de 3 de julho de 2014, que hierarquizou o projeto básico para a PCH FOS do Capão Grande, definindo como primeiro lugar a Renhofer Energia Limitada e como segundo lugar o da recorrente. Próximo item. Muito obrigado. Obrigada.